Colocar uma canjiquinha aqui depois, Beninha, para os bichinhos virem comer. Eu coloquei de lá para cá, moei lá, sabe? Moei o mato, né, para não pegar. É, meu capim está bem verde, né? 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 Vamos lá. Vamos lá. Esquenta, né? Nossa, o pai. Vou esconder até do pé de coco aqui. Esquenta, mas esquenta com vontade. Vamos lá. 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 Está remoto do tempo? É, ela tem que jogar água naquele toco lá do coxo, olha lá, toco do coxo, e pior que chegar lá agora para jogar água nele, dá um help ele aí porque senão ele vai sucumbir, nossa que calorias. É, ela tem que jogar água naquele toco lá do coxo. Será que aquela pequena criança agora já dá para descer macia? Aqui é pouquinho, vou passar esse sapoto aí. Tocar fogo nele, ninguém escuta essa merda mais. Tocar fogo nele. Tocar fogo nele. Tocar fogo nele. Quanto quer uma, mais um? Um mais três? Quanto quer uma, mais um? Pegou fogo na moita de capim verde, Vinícius. Ele não vai para frente não, porque está tudo verde, mas dá uma moiada que é bom. Não vai esperar para ver o resultado. Um menininho distante, não sabe com o que, 3 mais 3. Dizem que está com 8 anos, não está nada. Qual pau? Pau do coxo? É, já morreu aí uma vez já. Eu também já parou. Não é mais é o de carro, parece. É, já morreu aí, já morreu. É, já morreu aqui. É, já morreu aí, já morreu aí. É, já morreu aí, já morreu aí. É, já morreu aí, já morreu aí, já morreu aí. Tem algum brotinho de santa barba lá, será Marco? Sim. Muito? Isso vai acabar. Ah, eu vou pegar umas mudinhas. Eu não sei se é da raiz que sai para frente. Ou se é a frutinha que cai e brota. É da semente também. Dizem que aquilo é bom para fazer... Eu plantei por causa das maritacas, mas está perturbando o pé de manga, não está produzindo manga direito. Dizem que se você pegar ela, bater aquelas ramas dela, aqueles galhos mais finos na picadeira e botar no sol e secar e depois você pilar ela no pilão, fazer um pozinho, aí você bota no sal mineral. Dizem que você não precisa dar remédio para a mosca do chifre. Dizem que é o remédio para a mosca do chifre, carrapato, berne. Dizem que é. As sementes ou as folhas? Não, as folhas. Agora tem que fazer para testar, né? Eu até levei uma mudinha para o Geronimo uma vez, não sei se você lembra, levei uma semente e plantou. Tem lá no sítio, mas eles ficam comprando aquele negócio, acho que é de fly. Caro para desgramar. Caro, caro. Para poder botar no sal mineral para poder não dar a mosca do chifre. Mas ele não faz a experiência com o negócio para ver se o negócio realmente vale. Olha como é que o mexo pega logo. Está sequinho, né? Ponha vinha, prova performasa com o trabalho está claro. Em dúvida, 12 anos... Tchauixão, cara. Perdão. Obrigado.